Aqui em baixo, aqui em baixo, cabelo, cabelo branco. Aqui, aqui, aqui. Rete-vato, mano, não morreu, mano. Olha aqui, 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 aqui em baixo. Cara, que parado. Tá sem nada. Amigos, olha aqui em baixo. Baixo aonde? Que estará aqui? Mano, isso aí é o personagem, velho, que vem de decante. Meu Deus, cara. Não, na moral, depois dessa vai pro... Chama, chama o Zohar Total fazendo favor. Não, vou gravar.